Nosso quadro saúde com o nosso dermatologista Dr. João Simão hoje com o último episódio da nossa série cabelos e hoje para falar da quebra capilar Dr. João, nós só falamos de vários assuntos aí nas últimas semanas e a quebra capilar faz parte deste universo? Bom, a quebra capilar acontece por um dano à haste, à fibra ao cabelo propriamente dito, a parte que você enxerga ali do cabelo então é um dano externo à haste e nós vamos falar de quais são esses danos mais comuns aí acontece um probleminha ali como se fosse enfraquecendo aquela fibra, o cabelo e ele se arrebenta, então o procedimento de quebra é quando arrebenta o cabelo O que causa essa quebra capilar Dr. João? Então habitualmente é um dano externo, então um fator externo que tem um probleminha ali na sua fibra capilar porque a fibra capilar é composta principalmente de queratina, que é uma proteína então o dano nessa estrutura capilar causa a quebra O mais comum, que a gente às vezes não dá importância, é a luz solar, é a luz ultravioleta A luz ultravioleta é um dos grandes fatores de perda de proteína e de quebra do cabelo Porque as pessoas acabam pegando muito sol no cabelo, né? É, a gente vê as pessoas que são, tem até um trabalho que foi feito, eu conheço algumas pessoas que estudam muito fibra capilar com produtos utilizados que tem protetor solar para a fibra do cabelo Então as pessoas que utilizam regularmente esses produtos com protetor solar tem um cabelo que se quebra menos do que aquelas pessoas que não utilizam e que se expõem ao sol naturalmente Então como a haste do seu cabelo, ela se mantém enquanto o seu cabelo não cai, enquanto ele não entra no outro ciclo é o cabelo que você tem ali há dois, três anos, principalmente mulher de cabelo comprido às até cinco anos é o mesmo cabelo que você tinha, ele começou a nascer há cinco anos, é a mesma fibra Então imagina, cinco anos exposta à radiação ultravioleta Então esse cabelo vai sendo danificado, vai se quebrando cada vez mais Olha só, a gente não imagina quantas coisas existem, né? E há outras coisas também que causam a quebra capilar? Isso, então o primeiro é a luz solar, a luz ultravioleta que a gente é exposto todo dia a luz ultravioleta e aí entram os tratamentos químicos Então qualquer tratamento químico que você faça na sua fibra capilar vai implicar em algum dano mesmo um dano mais leve até um dano mais grave Então desde uma tintura, um alisamento, um relaxamento todos esses procedimentos, luzes, principalmente luzes, é uma coisa que danifica muito a fibra capilar Então todos os procedimentos químicos que a gente chama, eles popularmente chamam de química no cabelo ou mesmo alisamento, tudo isso que é feito no cabelo leva a algum dano na fibra capilar desde pequeno até um dano maior Por isso que é importante recompor essa fibra Claro que você não vai voltar a sua fibra capilar ao que era um cabelo virgem, por exemplo, sem tratamento nenhum Mas existem produtos que você aplica e você forma ali uma proteção e mantém o seu cabelo saudável na medida do possível, evitando essa quebra E existem tratamentos para recuperar este fio ou para evitar que eles sejam quebrados? É isso que é importante, não existe uma recuperação, vamos dizer assim, completa do fio para ele voltar ao que ele era Vamos dizer assim, um cabelo virgem sem nenhum tratamento químico, isso não existe Então, falar assim, ah, eu fiz um tratamento para recompor a minha fibra capilar e ela vai voltar ao que era antes de eu fazer a química, isso não existe O que existe são produtos que como se fizessem uma incapagem do fio, uma maquiagem no fio Eles repõem proteína, eles repõem substâncias, repõem a proteção do seu fio de uma maneira temporária Então você recupera temporariamente, artificialmente a sua fibra capilar Mas isso tem que ser mantido com o tempo, porque isso vai sendo perdido Esse tratamento que você faz para recompor a sua fibra capilar vai sendo perdido Porque com as lavagens, essas substâncias vão saindo Por isso que é importante quando você faz um procedimento químico no salão que você mantenha também os procedimentos de recuperação da fibra com o seu cabeleireiro Não só naquele momento que você faz, faz uma vez a recuperação e nunca mais aparece só aparece para o próximo procedimento É importante essa manutenção entre os tratamentos químicos também E às vezes até tratamento no consultório com a orientação do dermatologista quando o dano é muito grave É, pessoas que às vezes vão para um procedimento num salão e vai de cabelo comprido e sai de cabelo curto porque, sei lá, teve uma quebra Isso existe? Existe, às vezes a gente vê pacientes, a gente pega o fio e assim, só de mexer no fio ele já arrebenta na sua mão sem o mínimo esforço, né? E às vezes a pessoa até confunde isso como queda de cabelo Na realidade é o cabelo dela que está se quebrando O que é mais comum da gente ver é incompatibilidade de produtos utilizados no cabelo Então, de repente você pode usar uma classe de produtos Utilizou uma classe de produtos, ficou bom o cabelo, teve um resultado bom E de repente você troca de profissional e o profissional às vezes não sabe que produto foi utilizado no seu cabelo antes E aí utiliza um produto que é incompatível com aquele produto que você está no cabelo E aí quebra o cabelo Por isso que é importante manter os tratamentos com o seu cabeleireiro de confiança Com a mesma pessoa, saber os produtos que foram utilizados Porque muitos produtos são incompatíveis Aqui a gente não é a intenção falar mal de procedimentos químicos nos cabelos Não, as pessoas têm direito a tratar o seu cabelo Fazer luzes, coloração, alisamento, enfim A estética capilar no Brasil, aliás o Brasil é um dos países mais avançados Em relação a técnicas em tratamento capilar com os cabeleireiros Os cabeleireiros brasileiros dão aulas internacionais Para como cuidar dos cabelos Não é isso, a questão é tratar bem o cabelo Utilizar produtos compatíveis E na ocorrência de danos Ou mesmo num simples procedimento Já fazer a manutenção Já fazer a recuperação dessa fibra capilar Para você continuar fazendo seus tratamentos capilares É, doutor João Cuidar dos cabelos não é uma tarefa simples O cabelo é uma matéria Não sei se eu posso dizer dessa forma Mas é uma matéria morta Quer dizer, você trazer vida Deixar um cabelo cheio de vida É difícil, não é uma coisa simples É isso que a gente enxerga do cabelo É uma haste Que ela é composta principalmente de proteína Que a proteína principal é a queratina E essa proteína, a estrutura do cabelo Ela é muito sensível a danos externos Ela é muito sensível à luz solar E às químicas, aos procedimentos Que a gente faz no cabelo E uma vez danificado O cabelo não se recupera Os tratamentos não são capazes de recuperar O que você tinha de original no seu cabelo É como se você fizesse uma maquiagem Repõe algumas substâncias Repõe proteína, repõe alguns óleos Para você manter o seu cabelo bem Só que isso ao longo do tempo vai saindo Com as lavagens vai saindo Então é importante você manter o seu tratamento contínuo Então manter a recuperação da fibra continuamente É isso aí Hoje terminamos a nossa série cabelos Doutor João, muito obrigada pela sua presença Pelo conteúdo tão rico que você nos traz Falamos aí de vários assuntos E se ficou alguma dúvida Quem quiser aí saber um pouco mais Fica disponível nas nossas redes sociais Doutor João, pode liberar aí o seu Instagram As suas redes sociais? Pode liberar aí, pessoal Então tá liberado Dúvidas? Perguntas? São nas nossas redes sociais É um prazer Doutor João, mais uma vez Obrigada E os nossos agradecimentos A Derma Ecol Que abre as portas Para receber o programa Lelinha Gentil Semanalmente Levando esse conteúdo Tão importante Para você cuidar Do seu bem maior A sua saúde